Embaixo! Ligado agora no começo. Aquece bem, vai entrar bem. Ok! Ligado agora. Mas! Agora. A gente está fazendo essa lapela aí, ela que a gente treinou de manhã, atenção nessa jogada aí como o plata, o lapelo é o plata aí, atenção, atenção, para lá pra lá, boa, isso aí, é o que a gente está na lapela. A gente tem que fazer esse coletivo, pode fazer esse coletivo, a gente tem que fazer esse coletivo, o que a gente tem que fazer esse coletivo, tá certinho, é um diminuir a pressão, tá bem aí, atenção pra não voltar, aquele pra voltar na lapela, na posição deles, é um diminuir a pressão, deixa o que pensado aí, volta. A posição forte dele é essa, pode ser que a gente tá muito bem ali. Boa, mas tô perto. A posição forte dele é essa, pode ser que a gente tá muito bem ali. A posição forte dele é essa, pode ser que a gente tá ganhando o pé e abriu para andar para o outro lado. Abaixando um pouco desse joelho dele, se arrumando a mão com o pé, fica vindo para o lado do contrário. A posição forte dele é abriu o joelho aqui. Dois e meio, dois e meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é doido, não é doido? Só vantagem dele. Só vantagem, hein? Só vantagem. Dei de 50. Vou pegar na boa. Também acho que tá tudo doido. Fazer vantagem. Atenção aí. Metade da luta agora, metade. Estoura o pegado, estoura o pegado. Não precisa quebrar tua postilha, não. A pegada tá muito fundo. Estoura essa pegada. Estoura essa pegada. Tá muito fundo, hein? Boa! Isso aí, 3 minutos. Pegada aqui. Não deixa ele botar na lação. Tá bom. 3 minutos. Já foi um quarto. Vamos lá. Paciência ele agora. Ele vai se expor. Ele vai ter que se abrir mais. Ele vai ter que se abrir mais. Vai, vai, vai. Ele já trocou até o lado da banda da lada. Do outro lado é mais forte. Isso! Isso! Atenção agora! Boa! Boa! Deixa ele botar do lado aqui, que o outro lado é mais forte. Do outro lado é mais forte. Não deixa ele rolar o outro lado, que o outro lado é mais forte. Isso! Vai! 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 Isso! Não dá espaço pra canela. Certinho. Aqui! Dois minutos! Dois minutos! Dois minutos! Tá bem aí. Tá bem! Ele vai ter que se abrir tudo. 1,5. Atenção, Sônico. Não deixe ele enrolar com o braço direito. Não deixe ele enrolar com o braço direito, que é o mais forte dele. 1,20. Atenção agora nesse final. Atenção nesse final que ele vai ligar o turbo aí. Atenção. Agora foi, Sônico. Boa, Sônico. Bateu do lado lá. Outra vantagem, outra vantagem. 1 minuto. Pressão aí agora, Sônico. Ele não pode se ajeitar mais daí. Ele não volta mais da guarda. Pressão aí, Sônico. Pressão, pressão. Boa! Boa! Três, três. Briga, briga. Boa! Excelente, Sônico. Excelente. 40 segundos, 3x0. São duas vantagem. Está perfeito. Daí tu não volta mais, vai passar de novo. Tu não volta mais. Excelente, Excelente. 20 segundos. 또 빠졌습니다. Boa! 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 Bo Augusto Bende